Fala pessoal, sou o Bob Max. Nesse vídeo vou trazer para vocês então a nova atualização do Subway Surfers. Vamos entrar no game aqui, vamos ver se dentro do game já está pedindo para atualizar. Ele foi para Havana dessa vez. Vamos ver se ele vai solicitar aqui dentro. Se ele não pedir, eu atualizo direto pelo Google Play, senão eu faço a atualização por aqui mesmo. Eu vou tentar mostrar para vocês também todos os personagens que tem. Ele já deixou fazer por aqui. Todos os personagens que a gente tem de 2012 a 2016, nesse mês de setembro, 27 megas vai ser rapidinho para atualizar. Vamos torcer para essa cidade aqui ser bacana. Eu não vi gameplay, não vi nada ainda desse novo aqui. Vamos ver se por acaso não venha em HD, né? Dessa vez eles estão tentando otimizar de pouco em pouco os aparelhos, mas o S6 e o S7 ainda não estão vindo com a versão em HD. Ela está mais bonitinha, mas não está em HD ainda. Então vamos ver aqui como que está a Havana. O board, parece aquele board de Las Vegas, né? Veio o carrinho de novo, acho que é o terceiro, se não me engano. Se eu não me engano, é o terceiro carrinho. Eu vou tentar soltar esse vídeo para vocês hoje da atualização. E no final do dia, tentar postar também o de todos os personagens, né? Eu vou tentar passar, não ficar passando tão lentamente, passar um pouquinho mais rápido. Todos os personagens e todos os boards. Bem-vindo à Havana, ok? Aqui é o personagem da última atualização que a gente tinha, né? Que está do mês passado. E vamos dar uma olhada aqui. Está falando que tem dois itens. Então, provavelmente é o personagem e a outfit, que é a roupa, né? A roupa alternativa. Então a gente vai ter a Ramona. Ai, caramba. Vai ficar 20 dias a Ramona aí para compra. Bacana. E ela veio com a roupa de Pina Outfit. Legal essa roupinha aqui também. Vamos pegar a roupinha dela, essa roupinha nova. A gente está com 96.102 milhões. Eu estou jogando pouco Subway Surfers por conta do Pokémon GO. Então a minha quantidade de moedas e minha quantidade de coins nem aumentou tanto. Vocês perceberam aí que eu estou com praticamente a mesma quantidade, né? Subiu pouca coisa. E vamos dar uma olhada no board, né? E o Chrome. Esse board cromado aqui. Ele até que está bonitinho, mas quer ver? Acho que tem outro bem parecido com esse, cara. Olha, aqui é o Roller. O Roller tinha, na verdade, esse passarinho na ponta, né? Esse aqui tem? Não. Esse aqui parece um... Aqueles que balançam. Aqueles carros que pula. Vamos ver aqui. Aquele outro que tinha mais para cá. A gente tinha um outro... Ah, aqui. Ele aqui, ó. Ah, não. Esse aqui também é diferente. O Chrysler. Então realmente são três... São três boards de carrinho que a gente tem agora. Então a gente vai usar o Chrome para jogar aqui um pouquinho dele. Vamos ver quantas semanas vão ficar. Uma, duas, três, três semanas. Só também essa cidade. Outra cidade passou muito rápido. Que a gente estava jogando. Vamos tentar aproveitar um pouquinho, então. Aqui a Havana. Vamos ver como que vai estar essa cidade aqui. Eu estou tirando a música novamente. Porque vocês pediram para colocar a música alternativa, né? Nos gameplays. A cidade está até que bonitinha. Tipo no pôr do sol que a gente vai fazer a jogatina aqui. Que a gente está fazendo, né? A jogatina aqui em Havana. Pôr do sol aqui bonitinho. Vamos pegar aqui o nosso jetpack para dar uma olhadinha aqui por cima. Como que está. Pegando aqui um pouquinho de moeda aqui do alto. É tudo bem rosa. Bem púrpura. Meio esmeralda também. Pegando aqui por baixo. Dá um olézinho aqui. Provavelmente eles fizeram essa cidade aqui, meu. O público mais feminino, né? Para o público das garotas. Veio o borde rosa. Veio a garota. A roupa de principal dela. E a alternativa também tem bastante rosa. O cenário é todo rosa. Então provavelmente eles fizeram esse daqui pensando mais nas garotas. Mas tem tanta tela aí que é mais para o público masculino, né? Que é mais... Não é tão voltado para o público feminino. Então dessa vez eles fizeram mais para o público feminino aí. Essa atualização. Lembrando que se vocês estiverem gostando do vídeo, não esqueçam de dar aquele like, compartilhar. E se você ainda não é inscrito, se inscrever aí. Para aumentar cada vez mais a nossa quantidade de pessoas que curtem o Subway Surfers. E aumentar a nossa rede aí, né, meu. Não veio em HD ainda. Infelizmente. Parece que nessa atualização já ia vir em HD. Mas não veio novamente o Subway em HD. Eu vou ver depois se eu faço um teste no S5 para ver como que ele está. A versão em HD dele lá. A gente já está com mil moedas. Então a gente já está praticamente na velocidade máxima do game, né? Agora é só você ir mantendo, né? Mantendo, sabendo como desviar, não bater e ir acumulando as moedas. Essa parte do cenário até que é bacana. Onde tem a cachoeira ali. Ficou até que legal. Opa! Ficou até que legalzinho. Você tem que pegar 10... 10 desses chocalhos aí. Chocalho, mambo, né? Vamos pegando os 10. Acho que a gente vai conseguir fazer rapidinho. Porque 10 não requer muita habilidade. Só se demora muito para vir. Vamos ver. Vou tentar fazer uns 3 mil, umas 3 mil coins aqui. Vamos ver quantos chocalhos a gente não consegue fazer nesse tempo. Mas ficou bem bacana a parte do rio ali. Ficou bem legal, meu. Curti aquela parte do cenário ali. Eu achei bacana. Vou pegando aqui, ok. Aquele purinho maroto. Ele não está em 60 FPS cravado, mas ele deve estar uns 50, 45. Que não está ruim. A jogabilidade não está ruim, mas não está 60. Deixei o tchá-tchá-tchá ali atrás. Vamos tentar não vacilar. Olha a parte da praia aqui. Eu não tinha visto, eu não tinha reparado não. Essa parte do cenário ali que tem os guarda-sóis ali. Também ficou bonitinho aquela parte. Daquele pulo maroto. Opa! Pegamos mais o jetpack aqui. Não, vacilou. Não deu tempo de pegar. Parece mais aí chocado pra gente, meu. Já estamos chegando a 2 mil coins. Nada de aparecer o nosso item. Vamos indo pra... Ah, bati! Nossa, bati, cara. Que vacilo. Estou com sono. Vamos ver o que vem aqui. Um overboard. Ok. 245. 243 coins. Eu nem cheguei a olhar o que vinha nessa primeira semana. Vai ganhar 10 boards. Pega 10. 10 desses chocalhos e a gente vai ganhar 10 boards. Tá valendo? Tá bom? Vamos ver se veio mais alguma coisa aqui. Não. E aqui realmente não veio mais nada. Ela só com essas duas roupinhas. Vamos agora jogar um pouquinho com ela com a roupa de... Pinan. Vamos lá. Soltar aqui uns... Os itens pra ir rapidão. E então a gente vai começar o gameplay rápido, né? Pra conseguir mais rapidamente as moedas. Pegamos mais um. Bacana. Eu tô pra trazer essa semana mais vídeos do Escolha Seu Herói. Eu não esqueci. Tá anotado lá os heróis que vocês vinham mencionando, né? Querendo colocar. Pedindo pra eu fazer. E passou o cara. Agora vai passar o cara do gás. Que legal. E... Essa semana provavelmente eu vou trazer pra vocês, tá? O Escolha Seu Herói com os boards que vocês escolheram. Aí já vai ser nessa cidade nova. A cidade de Havana. Vou pegar mais aqui. Beleza. Estamos com quatro. Faltam seis. Provavelmente eu complete esse item semanal. Essa caçada semanal ainda hoje. Provavelmente eu vou conseguir completar ela hoje. E... Tentar trazer então comprometido esses outros gameplays com os outros personagens pra vocês. Beleza? Lembrando que quem gostou do vídeo deixa aquele gostei. Comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil. Inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu e... Até a próxima. Lembrando que a parte do... Do jogo modificado. Opa! Modificado. Provavelmente hoje ainda não vai ter. Mas assim que sair eu vou deixar aqui embaixo. Nas descrições pra vocês fazerem o download aí. Pra quem curte jogar o game mais esporadicamente. Não joga tão sério. Joga só... Pra zoeirinha mesmo. Então eu sempre deixo a versão hack nas descrições. Provavelmente na hora que vocês estiverem vendo esse vídeo. Ainda não vai ter a versão hack dele. Porque acabou de sair essa atualização. Mas... Provavelmente até o final da semana já tenha. Beleza? Então só vocês venham conferindo aí. Voltando nesse mesmo vídeo. E olhando nas descrições. Que provavelmente vai estar lá então pra vocês. A versão hack. Pra quem gosta de usar o modo... Alterado do game. Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.